Ótimes é a marca das soluções de tecnologia jato em produtos, informações e serviços para melhorar a precisão das operações, gerenciar a qualidade e o rendimento operacional, além de reduzir custos, minimizar impactos ambientais e maximizar os lucros. E tudo isso você, produtor rural, pode conseguir se escolher para o seu pulverizador o sistema Ótimes Maps de telemetria. Os detalhes você acompanha na reportagem de Lucy Mendes e Eduardo dos Santos. Sobreposição. Na agricultura a palavra sinônimo de desperdício, de aumento de custos, de prejuízo financeiro e ambiental. Resultados negativos que o produtor não quer nem ouvir falar e que a jato especialista em desenvolver tecnologias de pulverização faz de tudo para combater. Se ele reduzir 1, 2% de sobreposição, ele consegue economizar muito em defensivo, que é um dos maiores gastos que tem hoje. 20% de toda a operação agrícola, desde o plantio até a produção, em torno de 20%, só com agroquímico. Então se ele reduzir 1, 2%, 2,5%, ele consegue economizar muito dinheiro. E a gente está dando essa ferramenta para ele poder olhar como está sendo desenvolvido o trabalho lá no campo e depois melhorar a operação. O Uniport 3030 é a última geração em aplicação de defensivos que a jato desenvolveu. Um único produto com um conjunto e soluções de aplicação veiculares e tecnologia embarcada. A ideia era fazer um pulverizador que não precisasse estar acoplado a um trator, que trabalhasse em velocidades maiores e desse mais conforto e segurança ao operador. Mas o projeto foi além disso. O Uniport 3030 carrega tecnologia de pulverização e qualidade de aplicação que são referências no mercado. A transmissão hidrostática inteligente integrada ao motor eletrônico permite que a distribuição do torque em cada roda seja igual e proporciona mais economia de combustível. Aliado a isso, a tecnologia do bico a bico, que a gente consegue evitar desperdício e não fazer sobreposição de aplicação. O elevado vão livre, que permite entrar em culturas mais tardias. E também a altura de trabalho da barra, que é de 2,70 metros, que também permite pulverização quando a cultura está mais alta. Ao conjunto de soluções de aplicação, a Jato somou outro dispositivo tecnológico que ajuda o produtor a gerenciar com mais exatidão as atividades de pulverização. É o sistema Órtimes Maps de telemetria, que permite visualizar o trabalho em tempo real, permitindo também o monitoramento à distância de toda a movimentação do equipamento através do computador. Ele pode estar acompanhando a distância, o que está acontecendo com a máquina, de que maneira está sendo operada, velocidade, consumo de combustível, qual vazão, se o agrônomo recomendou a vazão, aquela vazão está sendo aplicada realmente, ele consegue ver esses detalhes. Se está tendo muita sobreposição, de que maneira ele está trabalhando, se dá para reduzir manobra ou não, tempo de trabalho, quanto tempo está trabalhando, quanto tempo está ficando parada. O monitoramento em tempo real depende de sinal de telefonia celular, armazena os dados em um ambiente extremamente seguro, e permite ao cliente monitorar o equipamento e acessar mapas com o histórico da operação. Ele faz o planejamento da operação, ele vai decidir lá quando ele vai aplicar, que produto ele vai aplicar, que bico vai usar, aí vai acontecer a operação, e enquanto a operação está acontecendo, ele fica com registro, aí ele pode comparar se o que foi programado saiu conforme a operação. A operação foi feita conforme eu programei? Tem algum erro? Tem algum lugar que eu posso melhorar? Mas se não houver sinal de telefonia perto do local onde o Uniport 3030 estiver operando, não é preciso se preocupar. O sistema armazena todos os dados coletados, que são transmitidos assim que o sinal estiver disponível ou via Wi-Fi. O sistema tem uma memória, ele consegue gravar aproximadamente uns seis meses de trabalho, então a hora que ele pega de novo um sinal, ele recomeça a transmitir os dados. Ou se ele tiver Wi-Fi na fazenda, e ele parar a máquina ao lado de um link de internet sem fio, ela descarrega também pela internet os dados. Só que aí você perde a vantagem de estar online. Mais informações sobre os produtos da Jato você já sabe. Acesse o site da empresa neste link, jato.com.br. E no próximo bloco tem a participação da MOLBOR no Rio Grande do Sul. Os detalhes em instantes.